Música São uvas e mais uvas numa vinha que regala o olhar e enche de satisfação quem faz a vintima. Na encruzilhada de fermentões, chilvares e ponte, a vinha de Joaquim Marques tem cerca de um hectare. Produz pelo segundo ano e a quantidade de uvas é já considerada um fenómeno. Eu tinha este campo que costumava semear milho, mas entendi que semear milho dava menos resultado. E então resolvi mudar para uma vinha. E mudei para a vinha, pronto, é isto, com muito gosto, tenho tratado dela. E agora chegámos a esta produção, coisa que eu nunca contava. Contava em chegar ao segundo ano, ter aqui, sei lá, 5 pipitas de vinho, assim. Agora isto vai para uma produção enorme. Não imagino o que é que isto vai dar ao fim, mas não contava com isto, sinceramente. E já, de alguma forma, está incluída num roteiro que há muita gente a ver cá? Está sim. Isto é uma vinha que tem vindo cá muita gente ver isto. Pergunto como é que tratei isto. Como é que aguentou a vida assim. Foi muito bem tratada sempre. As esfatações, eu as esfatei 11 vezes. Estive de semana a as esfatar duas vezes. Às vezes se esfatava numa terça. Tinha que as esfatar numa sexta outra vez. O tempo ia um bocado complicado para isto. e agora o resultado vê-se. Há cepas que têm mais de um cesto? Sim, sim. Há cepas que não cabem num cesto. Isto é uma coisa fora do normal. Venho aqui muita gente com 80 anos e já me têm dito que nunca viram uma coisa desta. É um fenómeno. Aqui em Cirobaros, eu venho aqui muita gente ver e pronto, olha. Nunca vi isto. Já tenho 57 anos e nunca vi isto. Na minha vida. Mais. Olha, gosta de um copinho de vinho? Ah, isso, há isso. Então, ao sábado, olha, mais ou menos bebo duas grafitas por dia. Duas grafitas. Muito gosto de vinho. Cerveja não vou assim muito, mas vinho, vinho mesmo. Mais tinto, mais tinto. Tintinha que é bom. A Vindima é uma festa em que se juntam familiares e amigos. Mesmo quem trabalha no estrangeiro, programa as férias, de maneira a poder participar na colheita das uvas. Eu trabalho em França, sou enfermeira. Vim cá porque era a Vindima também do meu pai. Vim cá passar alguns dias de férias também. Aproveitei e vim ajudar também. Uma vez que tenho muito gosto do que ele surgiu aqui, que é esta vinha, em que ele gosta muito e que a minha família também se tem dedicado muito a isto também. E o que achou de encontrar tantas uvas? Achei formidável porque sei que o meu pai gosta muito disto, dedica-se a 100% nisto e, portanto, estou também contente por eles. Assim como a minha mãe e a minha irmã também. É a vinha do meu pai. Entretanto, sempre ajudei aqui o meu pai nos tratamentos, ou seja, a sulfatar e dá-me gosto em vir porque aquilo que é nosso é sempre com gosto. Olha, e perante tantas uvas, como é que foi este acompanhamento este ano desta produção? É sim, foi uma alegria enorme e um gosto em saber que aquilo que é nosso é em ter muitas uvas e que já é o segundo ano e ter muitas uvas assim carregadas. A Vindima foi farta. Sextos e sextos de uvas da Casta Loureiro foram encaminhadas para a adega cooperativa de Guimarães e como manda a tradição, aqui a Vindima também teve muita animação. Gostei de te ouvir e eu gostei de te ouvir e gostei do teu cantar Podes querer ao meu amigo Tenho vinho para te afogar